E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo estou bem, graças a Deus, não poderia estar melhor. Estou aqui na casa de Maria de Lourdes, mais conhecida como Tita. Olha o que que ela está fazendo aqui, ela está fazendo o que que é mesmo, Tita? Estou fazendo biscoito de peta. Sabe como que a gente faz? Não, explica para nós. Aqui tem dois quilos de goma, goma de mandioca. Seria o polvilho que a pessoa que a gente conhece. É, seria o polvilho. Né gente, aqui tem dois quilos, eu pesei dois quilos, né, coloquei na vasilha, como vocês estão vendo. E aí fui para o preparo. Coloquei seis copos de água e quatro copos de óleo. Coloquei na panela para ferver. Aí depois, em seguida, com a água bem quente, despejei na goma, né, que se diz porvilho. Despejei, mexi, mexi, até, né, que esfriou. Quando esfriou, eu quebrei, sabe quantos ovos? Trinta e três ovos e dois quilos de goma. E aí ficou assim, ó, o biscoito de peta. Aqui, eu coloco ele num saquinho e vou fazendo, né, as flores, os picadinhos, né, da forma que a gente quiser desenhar. E aí está pronto. O pessoal conhece como biscoito de polvilho ou biscoito de peta? Biscoito de peta. Aí coloca, coloca o polvilho ou a peta na panela? Não. Na vasilha. Na vasilha. Que a gente aqui gosta mais, é na vasilha de pau, né? Que é a gamela. Que é a gamela que nós chamamos, né? E esse porvilho, nós molha ele com... Com água quente. Com água quente e a gordura, o óleo. Com óleo, água quente e mexe. Aí depois... Desespeja no porvilho. O ovo. Mexe e depois o ovo. Entendi. Esse é chamado biscoito de peta ou biscoito de porvilho. É. Bater, 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 né? Tirar todo o cheiro do ovo. A senhora tem que bater até tirar o cheiro, né? Pra ficar num ponto. Tirar o cheiro do... Bater, bater, bater. A massa ficar bem cremosinha, né? Não ficar nenhum... Nenhum bolinho. Não bolou, né? Ficar bem molinha, ó. Pra gente colocar nas foguinhas. A massa bem cremosa. Pessoal, assim que ficou a massa. Bem homogênea. Ali tem as taxas. Pessoal, tem as galinhas aqui. Elas estão gritando ali, mas é normal. Esse aqui é o procedimento. É bem simples e prático. Esse aqui é feito com o que, mãe? Como que a senhora... Foi feito na goma do porvilho. Não, eu falo essa coisinha aí, senhora... O saquinho, né? Qualquer um saquinho que esteja limpo, né? A gente coloca o creme, né? Que nós fizemos. E vai fazendo da forma que você quer. Você pode... Fazer assim... O redondo, né? Que flor... Compridinho... Mas pode fazer também tipo flores. Colocar... E esse forno, ele é feito de quê? Esse forno, ele é feito de tijolo. E que mais? De tambor. Você arruma o tambor, que é esse tambor de 200 litros, que vem com... Com óleo. E aí, faz as graves. É bem mais prático, né? É. Coloca as graves. Isso aqui é o fogo, debaixo do forno. Essa abedoria, ele sai um... Ele não incha, ele não... Ele não cresce, ele fica do jeito que... Coloca na taxa. Uma pequena coisa que... Que fizer diferente... Né? Pessoal, olha aqui só. Esse aqui já tá pronto. 20 minutos depois... Olha que saiu, olha que lindo, que maravilha, que delícia. Biscoito de polvilho. Aqui a gente conhece como peta. Ou biscoito de peta. Que a dona Maria de Lourdes faz. Olha que delícia. Pra tomar com café. Na cidade grande, o pessoal vai na padaria. E aqui não, o pessoal... Vai lá no forno, no mato, pega lenha, acende o... Acende o forno. De biscoito. Pega o ovo, vai lá no galinheiro, pega o ovo. Vai lá no saco de... De goma. De polvilho. Feito da mandioca, essa aqui. Da mandioca. Já coloca lá na... Vazio. Daqui a pouco já tem biscoito de peta pra nós. Marca. E aí? Como que ficou? Hum, delícia. Agora, como dizia a Ana Maria... Pessoal, desconsidera o barulho, que é o barulho de motosserra. De umas árvores que caiu aqui, aí meu pai está cortando. Olha aqui a forma que mãe está fazendo aqui na taxa. Olha que lindo. Vale lembrar que eu vou deixar a descrição como se faz o biscoito de polvilho. Deixar a descrição no vídeo. Só olhar a descrição. Vocês vão aprender. Quem não sabe vai fazer. Você vê que ele fica... Depois de pronto, ele fica bem amarelinho por causa do ovo caipira, né? Dona Tita. Por causa do ovo caipira. Ele fica esse creme... Amarelo. E o forno tem que estar na temperatura de 90 graus. Pra ir laçar da forma correta. Bem homogêneo, né? É. Tem que ser com o forno na temperatura de 90 graus. Porque se não, ele demora, ele estrala tudo. Então, esse biscoito, ele tem muita ciência. Né? Tudo que colocou dentro do forno tá pra... Não entrar vento. Que aí ele não... Então, não pode entrar ar, né? Não. Não entra ar. Porque se entrar, ele não nasce. Ele murcha. Tem um segredo, galera. Olha o segredo do... Tem muito segredo nesse biscoito da roça. Não ele pode murchar. É o biscoito caipira da roça mesmo. É o biscoito caipira. Por isso que nós estamos aqui assando o biscoito e as galinhas gritando. É porque é biscoito, né? Da roça. Olha só os tachos. Lindo as petas. Os 20 minutinhos. Passou do tempo um pouquinho. Começou a ter passado o poto. Pessoal, ao final aqui, ó. É... Deu esse saquinho cheio aqui. Deu quantos quilos aí, mãe? Rendeu quantos? Dois quilos. Dois quilos rendeu seis quilos. Dois quilos de polvilho rendeu seis quilos de biscoito. É uma delícia. Uma maravilha. Uma delícia pura. Agora é só tomar café e... Café com leite. Ou café puro. Como queira. Se você... Tá passando por aqui nesse momento, né? Espero que tenha gostado do vídeo. É... Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Aperta o sininho para receber as notificações. O Vaqueiro, Thiago Vaqueiro, agradece. Tchau e obrigado. Manda um alô aí para a galera aí. A receita está aí no site dele, né? E aí espero que vocês gostaram. É simples, tudo na simples beleza. E fico agradecido de vocês curtir esse vídeo. Obrigado. Obrigado! Tchau! Obrigado! Tchau! Tchau.